Olá, começa agora mais uma edição do Gazeta Notícias. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro. Fique bem informado, fique com a gente. Olá, nós começamos o Gazeta Notícias de hoje falando sobre o caso de uma menina desaparecida em Santa Cruz. Tassila dos Santos Antunes, de 15 anos, saiu de casa por volta das duas horas da madrugada após uma discussão e não retornou mais. Ela reside na Rua dos Coqueirais, no bairro Aliança, e conforme a mãe, Adriana dos Santos, estaria sob a posse de um celular do qual ela não tinha conhecimento. A mãe informou que já fez contato com as amigas da adolescente que não souberam informar onde ela estaria. Quem tiver informações sobre o paradeiro da garota deve entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197 ou direto com a Adriana pelo telefone 996-96-2961. E a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul aprovou, em sessão extraordinária, na manhã de hoje, a mini-reforma administrativa. O editor de Política da Gazeta, Pedro Garcia, explica quais foram as mudanças propostas pelo prefeito Telmo Kirst. Olá, Natani. Pois é, é uma reforma bastante simples, principalmente se comparada com aquela que foi promovida pelo prefeito Telmo em janeiro de 2013, quando ele assumiu. São basicamente três mudanças que foram aprovadas hoje na Câmara de Vereadores. Uma é que o Departamento de Cultura, que sempre foi vinculado à Secretaria de Educação, passa a ser vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Outro é que os projetos do PAC e do Pró-Moradia, que hoje são coordenados pela Secretaria de Planejamento, passam a ser competência do gabinete da vice-prefeita Helena Hermani. Com isso, o projeto de maior impacto do orçamento da prefeitura este ano, que é a construção do loteamento Mãe de Deus, com 400 moradias populares, um investimento de R$ 17 milhões, vai ser coordenado diretamente pela vice-prefeita Helena Hermani. E a terceira mudança é a criação de 11 novas funções gratificadas, que são cargos que só podem ser ocupados por servidores de carreira da prefeitura. Foi uma votação bastante tranquila na Câmara, apesar de a oposição ter votado contra. Isso porque, como eu disse, é realmente uma proposta bastante singela, aquém do que se esperava. Vamos aguardar agora a composição do primeiro escalão do governo. Natânia. Olá, Natânia. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações. E durante uma reunião convocada de última hora no Palacinho, hoje à tarde, o prefeito Thelmo Kirchner afirmou que as secretárias Jaqueline Marques e Renice Coimbra permanecem à frente das pastas de educação e cultura e da saúde. E o abono salarial do Programa de Integração Social, PIS, ano-base 2015, começou a ser pago hoje pelo Ministério do Trabalho. Colaboradores nascidos em janeiro e fevereiro têm direito de receber o benefício nas agências bancárias. Se o trabalhador tem cartão cidadão com senha, poderá sacar em um terminal de autoatendimento da Caixa Federal ou em casas lotéricas. O benefício fica disponível para saque até o dia 30 de junho de 2017. Vale lembrar que, para ter direito ao abono, é preciso ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias no ano-base, com remuneração média de até dois salários mínimos. E quatro jogadores da dupla Grenal foram convocados pelo técnico Tite para integrar a seleção brasileira. Os detalhes você confere no comentário de Roberto Pata. Boa noite, Natani. Internautas, o técnico Tite divulgou hoje a lista com os 23 jogadores promistoso beneficente da próxima quarta-feira contra a Colômbia, 9h45 da noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro. A lista que possui somente jogadores que atuam no Brasil. Quatro deles foram chamados da dupla Grenal. Pelo lado tricolor, o zagueiro Pedro Jeromel, o volante Wallace e o atacante Luan. E pelo lado colorado, o goleiro Danilo Fernandes ganha uma oportunidade na seleção. Outros atletas também foram lembrados que não vinham sendo convocados. Entre eles, o meia Diego Souza, do Esporte Recife, o meia Diego do Flamengo e também o atacante Robinho, do Atlético Mineiro. Um abraço e até a próxima. Tá certo, Pata. Muito obrigada. E a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente informou ter concluído que o menino de 8 anos que faleceu na última sexta-feira em Santa Cruz foi mesmo vítima de morte natural. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um acampamento. Segundo a delegada, Lisandra de Castro de Carvalho, a polícia ouviu nesta semana um colega que estava com o menino no momento em que ele passou mal. O garoto relatou aos policiais que os dois estavam brincando quando o amigo tropeçou e caiu no chão sentindo falta de ar. Como não havia nenhum indicativo de crime e o corpo já havia sido sepultado quando foi feito o registro na delegacia, o garoto não chegou a ser encaminhado para a necrópsia. O exame poderia indicar de forma mais precisa o que causou a parada cardiorrespiratória. E agora é hora de saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Quem traz os detalhes é a repórter Simone Gouman. Olá. O tempo firme segue predominando nos próximos dias na região. Nesta sexta-feira, em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol e poucas nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. O fim de semana promete ser de tempo bom e um convite para aproveitar o dia. A previsão para sábado e domingo é de céu limpo e predomínio do sol, com temperaturas passando dos 30 graus. E uma última informação. Foi confirmada há pouco a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vítima do acidente aéreo em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira. O filho do ministro, Francisco Zavascki, informou que o pai embarcou na aeronave de pequeno porte de um hotel em São Paulo e ia para Angra dos Reis com quatro pessoas a bordo. Ele deve ser velado no STF e enterrado em Santa Catarina. O ministro era relator da Operação Lava Jato e tinha 68 anos. Por hoje é só. Siga acompanhando este caso e outras notícias sobre Santa Cruz e região aqui no Portal Gás. Até mais. Legenda Adriana Zanotto